Oi minha gente, onde é que eu tô aí quando eu tô entendendo? Olha gente! Na caixinha do segredo! A gente vai ter que descobrir, vai meter a mão aqui, vai ter que descobrir o que tem aqui Gente, deixa o adido, eu te coloco pra vocês, vai ter que ter vídeo no canal, a gente joga no Free Fire Porque a gente tá viciada no Free Fire, mas a gente não sabe como é que é edito o vídeo de Free Fire A gente dá um jeito A gente vai ter que dar um jeito Por favor! A gente não quer participar Sai! Faz o negócio Vem cá, aguarda! Gente, é o seguinte César e Frost vai colocar uns objetos aqui, algumas coisas, a gente vai dar vendada e vai colocar a mão Daphne, vamos colocar as mãos aqui ó E descobrir o que é que tem aqui E minha gente, Frost e PC separou o que? Duas coisinhas pra cada uma, meter a mão ali e acertar o que é E se foi Frost e César ou Daphne E hoje ela tá de Daphne Se foi Frost e Daphne que separou, vocês tem que entender que a gente tem que ter medo Porque eu tô com medo, o pai tá com medo e a Mirana tá com medo Por que vocês estão com medo? Porque eu não confio nem em César e nem em Frost que eu tenho medo dos dois Então vamos gritar, vamos gritar Eu tô com medo Eu tô com medo Minha gente, eu tô com medo porque lá embaixo tem largato Aquele largato assim de pé de coca Eu tô com medo, minha gente, porque os dois são maliciosos Uau Uau E aí foi gente, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem Compartilhem, mandem pros seus amigos aí Olha uma coisa pra você, não Não, não Peraí, Mirela Epa, eu Epa Tchumplak, suplak, suplak Deixa ela finalizar, finaliza, Monalisa É isso, gente Ô Mirela O que você vai fazer? Subscrevam no canal, curtam, comentem E comentem aqui Desculpa, deixa ela finalizar Que nem uma bichinha, quer falar? Vai, deixa ela finalizar a Freud, primeiro Vai, vai finalizar Curtam, comentem, comentem aqui Se vocês querem que a gente faça com outras pessoas E é isso, gente, vamos pro vídeo Corta pra ficar assim, vem cá, hein, feliz Isso aqui é uma queenga, rapaz, vem cá Tu tá com nudes, né, moleque Como que foi hoje o dia, moleque? O dia foi muito maravilhoso Eu tive minhas compras lá em Paris Ó, vem cá, eu tenho que confiar em tu, eu tô ainda naquela queenga Maliciosa, tu bota as coisas erradas Claro que não, família de todos É? De todos Ele não, ela, né? Tu gosta? Deixa ele entrar lá em Paris Deixa ele entrar em Paris É ele, meu pudor, não é meu pudor É o pudor de Daphne, eu Daphne É, porque ele é assim É, querido Qual é o nome dele? Ele tá O nome dele é pra mim Lumarys Comadre É mansinha Ela morde Não, não é madre Ui É porque ela está um pouco agitada por conta da gravidez Ah, tá gravida aí Tá gravida Ué, tá vendo na imagem O que é isso aqui embaixo dela? É, tem uma bolinha preta É uma É não É não É a placenta É a erne Aquela tem É a placenta É a erne Tá bom, vai dar pra mim Tchau Toca aí que eu tô nervosa Pelo amor de Deus É brúdio Bom, gente A primeira candidata está aqui É a Miale E ela vai pôr a mão aqui dentro Para descobrir o que é isto Uau Uau Eu tô com medo, papo Como você tá te sentindo? Eu tô com medo Eu confio em você Eu não vou mentir Não confio, minha amiga Eu não confio Calma, amiga Eu sei que tu faz malice É com o Mariel E palma É comigo não Pode pôr a mão Eu vou ficar chocada Eu não vou confiar Tu nunca mais, viu Pode pôr a mão Pode, pode pôr a mão Bota Meu Deus do céu Calma Mãe Abaixa Abaixa, nega Aqui Calma, calma Eu vou com calma Aqui Calma No meio No meio Então eu quero sentir Aqui vem um prato Ai, não quero botar a mão, não Tu nem pôs a mão, mulher Ô César, tem malícia Não vou falar Meu Deus do céu Tô com medo César, quer isso? Menino do céu Vai se eu tô pegando Jesus Cinco Não, não precisa disso não Calma Ah, é um esfirra, né É um esfirra É um esfirra É um esfirra Acertou, miserável Toca a venda Que tem mais Ai, tá bom Tem que comer, esfirra Dá pra... Não, vai cá Não, vai comer Esfirra de ontem Não, obrigada Não quero Bota com raiva Bota com raiva Bota aqui, bota aqui Bota com raiva É branca Peraí, minha Esse aqui é uma coisa mais viva Ai, meu Deus Não César Tô com medo Pode pôr, Mia Não, já explorou Mia, ali, por favor Por favor, aqui Olha o buraco aqui Tá bom, calma, calma Já explora Meu Deus, aí a cabeça Cabeça, cabeça Ai, não Quero botar a mão Por favor Vai logo Ai, César Peraí Meu Deus do céu Vai na fé, menina Em nome de Jesus Mostra muito pobre Mostra muito pobre Mostra muito pobre Mostra Ai, meu Deus Calma, César Calma Ai, meu Deus Toca, Mia Ai, quero não Acho que eu não vou, não Vai sim Tem que ir O que é isso? Toca Céu Ela tá se mexendo Ela tá subindo, Mia Toca Ô, Célia Não, tô com medo Pode cheirar É com você Tiver coragem Olha a cabeça dela aqui Toca Ó Toca Não Eu não sei não Que é isso não Ai, meu Deus Peraí Que é ele Ela vem na massa Ela machucava Sei não O cheiro é ótimo O cheiro Pode cheirar Pode Tem cheiro de nada Sei não Sai da madeira Chá Errou Tem certeza que é isso Que você falou? Não, calma Meu Deus O que é isso? Parece que é uma folha É um animal morto Não, quero saber não Sei não É um animal morto Sei não Peraí Eu falo o que é Chuta Ai, uma folha Não, pega direito Uma cobra morta Ele quer saber uma borracha Isso é engraçado Coloca a venda Coloca a venda Próximo Tem outro Ah, não tem não São dois Tá certo Ela errou E aceitou Eu posso ficar Já pode ficar Vamos buscar outra Gente, é muito assim É muito intenso Sabe? Pra pôr a mão Tipo Nossa Olha aqui Próximo Que ela vai ter que pegar O que será isto? Miali Olha isto Ah E aí Miali O que você acha? Eu acho muito horrorizante Olha, eu posso ficar Me achando no salão Um pouquinho Liga Ô Mi, posso Ficura na tua mão Miali Ele já está aqui Ai, já estou passando Uma folha O que você acha? Pode, pode Colocar a mão Pode botar Eu fazendo Pode, pode sim Tua folha Não deixou Vai estar embaixo De Mavi Ei, tá aqui Não é na caixa Você é um meme Que eu faço medo Na pessoa Vai ser o apresentante Do quadro O César Pode por a mão Daphne Ai, peraí Peraí Minha gente É, tem tempo Não, não tem tempo Tem que ser logo Não tem tempo Tem que por a mão Tem que fazer as coisas Pode, gente Vai, pode Ai, estou passando Um mal, senhor Deixa eu botar Pode botar Sim, amor Não, não Tem que dizer O que é Ainda tem que sentir A coisa É Tá certo? Tá certinho Amor Põe a mão embaixo Que o primeiro É sempre mais de boa Minha gente Vai ser dois Para cada um Ai, dois Para cada um Ai, meu Deus Nem eu consigo ver Que doideira Nem eu consigo ver O que é Ainda Peraí Tem alguém Atrás de mim Que doideira É um sofá Amor Eu estou na frente Ai, peraí Eu consigo não Deixa eu dar Ainda Explica um pouco Explica o que é Tipo, tem como não Perguntar o que é É um objeto Meio roliço Oxi E é uma Bota o pi Vai botar pi não Que doideira Eu toquei Não toquei nada Toquei nada Vai, amor Deixa eu sair Um pedido Eita, olha a festa Não, deixa eu mostrar Tchau, pedido Não dá tua mão Não dá tua mão, amigo Poxa, eu cadê Minha compra Preciso da tua mão Vai, amor Vai, amor Vocês podem colocar É molde Não, né O objeto Tem dente Não Não, porque é objeto Eu toco no vidro, mulher Eu troquei no frio Eu troquei no frio É um frio Você tem que passar a mão No negócio No recipiente Vai Estão se enganando Ai, Jesus Estão se enganando Para tu achar que eu Que não é Igual a mim Me enganaram também O que foi? O que foi? Abre aqui, minha Por favor Porque eu não posso Fazer isso Segura aí Segura aí Pera aí Calma, vai, pera aí 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 Vem, Palama Faz segundo o teu Calma Olha aqui Eu vou fazer Ela foi ali com malice Ela foi ali com malice Ela foi ali com malice também Ela tirou Ela tirou Ela tirou Ela fez o quê? Ela mandou pegar Mandou pegar para as meninas Ela conseguiu ver Você viu? Também não falou Ela faliciosa Ela mandou pegar Essa larveta aqui Para as meninas Só que a lagarta foi para ela Olha lá comendo, Franz Olha Cadê? Olha lá comendo Isso aí Ela ia botar a mão Ela foi, velho Você ia botar a mão Isso aí ia machucar? Ela não, velho Ia não Olha lá comendo Eu tô com medo Eu tô com medo do fundo do meu coração Só toca, menina Mar, por favor Olha, eu vou botar a mão aqui Ela vai tocar Vai, me toca Ó, ó, ó Bota mais para perto Ó, ó Eu pego Ó Então é bicho Eu já sei que é bicho Então tem que pegar, meu amor Vai Tô com medo Tô com medo Tô com medo Mar, por favor, Mari Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ai, meu Deus Minha gente, tô me sentindo mal Ai, senhor Eu tô com medo Posso botar a mão mesmo? Tô com medo, minha gente Pode, Mari Tô com medo Minha, tô com tanto medo Mar, bota a mão e diz o que tu acha que é Ai, tô com tanto medo Não sei se eu tô conseguindo ou não Então é que realmente Isso é um quadro bem difícil mesmo, tá, gente? Que é fogo Ai, peraí Calma Consigo não É, pode desistir também Se ela quiser Ai, você vai ganhar o quadro Minha gente do céu Aí é o vidro, mãe É mais embaixo Mais pra frente Pra trás Tô com medo Isso, mãe, enchei Vai agora, vai, mãe Então toca, mãe, solta Toca e solta Calma Tô com medo, minha gente Calma, aqui é o vidro, né? Calma, calma Aqui é o vidro Quer que você pegue na mão e bota pra tu tocar? Não, calma Onde é o vidro? Deixa o vidro Ó, o vidro é aqui, ó Vem cá, ó Calma Tá, deixa eu sentir o vidro primeiro Tá, deixa eu sentir o vidro primeiro Tem o vidro O vidro O vidro O vidro Tá, aqui é o vidro Tá, solta Tá, tá alguém pegando Tem alguém segurando o vidro Não, ninguém não Tem ninguém não Tô segurando a caixa Tá Então deixa eu botar a mão Tô com medo Tudo bem Peraí, César Peraí, deixa eu tentar botar a mão É de boa, né, Mi? É, eu botei a mão Bota a mão agora Eu botei mesmo, ó Cadê? Ó aqui, ela pega na mão Ó Pega, Mi, pega mesmo Não, pega na mão também Tá Então é bicho Eu já sei Então se ficar fazendo no meio da minha Eu não vou botar a mão nunca Então eu tenho que deixar o meu tempo O meu amor É, eu vou botar o tempo dela Tá, mamada A minha tá com pressionada Seu tempo Tá Mas seja forte É bicho Pronto É bicho Tu acha que é o que? Não, mas Lagarto Uma lagarta É lagarta Vou botar a mão mais não, minha gente Eu não consigo não Mas não é não Isso que eu não disse assim não Não, mas ela tá Mas fala aí É uma barata Acertou, uma cascuda Acertou, filma, César É não É não Eu vi, César Fala, César Fala, César Fala, César Fala, César Não, joga não Joga lá É uma barata, é Deixa o outro Não vai em cima de mim, César É uma barata É uma cascuda Ai, que no Esse aqui só é Mas na boca César, fica Tá morto Tá igual uma pedra Não vai achar que tu pegou e matou É Eu vi a congelada lá embaixo E eu peguei, entendeu? Eu vi lá Lagarta Ele vai devolver direitinho na colchão Mas ninguém acha que ele matou Ei, eu sinto que o negócio durou aqui em mim Olha Eu quero fazer o outro Vai não Eu desisto Vai, vai Segundo agora Eu sei que é bicho É É bicho Não é bicho não É bicho sim É não É bicho Vai, pode colocar a mão Mas esse daqui Esse objeto é diferente No caso você tem que colocar só o dedo Tá Como assim? Coloca só o dedo Tem que pegar ele Enfiar o dedo É só enfiar o dedo Tá Foi Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, passou no meu Assim que enfiar Tem que esperar com a venda, tá meu amor? Tá Pode voltar? Pode Ai, consigo não Não pode tirar a venda em momento nenhum Tá Então já tô com medo Não pode confiar em mim Ai, né? Ô, eu tô com medo Não pode confiar em mim Cadê? Mas nem maldade Não acho que não Minha gente Eu tô com parado Nem com parado Ele pegou na mão Antes pra ver se machucava a gente Mas mesmo assim Minha gente Não é bicho Não é bicho Dessa vez não é bicho Eu posso confiar em você Pode confiar em mim Se você confia em mim Você vai botar a mão Se ela não confia em mim Ela vai botar não Você vai, pode confiar em mim Eu confio em mim Ah, mas se tu confia em mim É botar a mão É o dedo Põe o dedo Não é bicho Só o dedo Mãe, enfia o dedo Aí, ó Pronto Ô, Mi, tu botou mesmo Ela botou Enfia o dedo com tudo Vai, Mãe Enfia o dedo e puxa Enfia e tira Enfia, maldeus Ah, Marielle É bicho Mãe, confia em mim Se confia em mim Eu tenho botado Pensado que eu nem ia mentir pra ti Tu não confia em mim não Vai logo Você foi o César Eu tô com o dedo Mãe, enfia o dedo, Mãe Ai, meu Deus Se confia em mim Tu bota na mão Enfia o dedo Calma, calma, calma Será que eu confia em mim Ela botava na mão Cadê? Calma, calma Não tô conseguindo não Vai Calma aí Peraí, peraí Ai, minha gente Eu consigo ou não, Mi Enfia o dedo Confia em mim Bora, vai comigo Eu tô botando Se eu botei você na mão É isso Vai, bota Calma É isso É isso É isso É isso Senta, eu não faço ideia Tira a venda Tira a venda Tira a venda Olha, tira a venda Olha, tira a venda Olha, tira a venda Ela meteu o dedo É o dedo Olha, velho de meda Olha, velho de meda É a mentira É a mentira É a mentira que tá vendo É que eu... É verdade Não pode encherar isso Olha, tira a venda É a venda de outro Caralho Tira a venda Tira a venda Tira a venda Tira a venda Mano Ei, que enferme da p*** Eita 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 Que bicho E é isso, vai ter várias outras coisas, né Quem sabe a próxima também não sou eu que vou me lascar Não, a próxima vai ser mais pesada Mas mesmo assim eu vou tocar, minha gente Porque eu sei que eu tenho que participar, meu quer trabalho Eu vou fazer mesmo também aí É, minha gente, se inscreva no canal, compartilha Tô passando mal, minha pressão baixou Oi, as meninas que se lascaram dessa vez Que é, menino? Tira um certo Tira um certo Tiro